Oh, 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 oh Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não lavo não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a dedica primeiro Mostra o peito pra mim, empinhe esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou virar não, vou tirar sua roupa Mostra o peito pra mim, empinhe esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peito pra mim, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, ela já tá louca Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a dedica primeiro Vai mostrar o peito pra mim, empinhe esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peito pra mim, empinhe esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peito pra mim, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, tá em mim, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhe esse rabetão, ela já tá louca Essa é a picture Tomar Rom ár Liar Tomar 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 Tomar